E Marcão é muito doido, a gente tava falando sobre a sua carreira como treinador, tava no Paraná até outro dia, e assim, você já teve uma passagem pelos três clubes do Paraná. Quem não lembra, o Marcão revelado pelo Curitiba, rival eterno do Atlético, mas fez história com a nossa camisa. Em algum momento, Marcão, você ficou com certo receio, rapaz, sou revelado no Curitiba, mas estou chegando no Atlético Paranense, como é que funciona na sua cabeça naquele período, Marcão? Olha, não passou isso pela minha cabeça. Quando eu tava tendo negociado, negociando com o Atlético, no final de 2003, eu tava no Juventude, né? E eu tinha a maior vontade de jogar num time da minha cidade, sabe? Infelizmente, você me falou de revelar pelo Curitiba, assim, eu não posso falar que fui revelado porque eu saí do Curitiba, mas não tive uma oportunidade no Curitiba, né? Então, assim, eu sei até que pessoas da época que me mandaram embora, que depois, quando eu estourei no Atlético, falaram que me revelaram, né? O filho bonito é muito fácil de falar, né? Então, assim, até encontrei essa pessoa, esse tempo atrás, num jogo de São José Enzo, sabe? A pessoa que me mandou embora, pô, eu te revelando, né, cara? Eu só dei risada, mas tudo bem. E aí, cara, assim, eu tinha a maior vontade de jogar no clube. Quando apareceu essa oportunidade do Atlético Paranense, eu me lembro que eu fiquei agoniado porque eles falaram, me ligaram, o preparador físico da época que eu conhecia, que trabalhava com o Mário Sérgio, me ligou, falou assim, ó, o pessoal tá com interesse em trazer você pra cá, o diretor, o Carleto, vai te ligar tal dia. E chegou esse tal dia, o Carleto não me ligou. E o pessoal do Juventude querendo renovar o contrato, sabe? E eu segurando a renovação porque eu queria vir pra cá. Por ser Curitiba, por ser minha cidade, pela potência que era o Atlético Paranaense, né? Então, eu tinha a maior vontade. Então, eu fiquei segurando até a última. E o pessoal do Juventude me pressionando, e o Carleto não me ligava. E aí, eu dei um prazo pro pessoal do Juventude que se eu não renovar, eu ia esperar até tal dia, e se eles não me ligassem, eu ia renovar. Aconteceu que aos 44 segundos do tempo, o Carleto me ligou e marcou pro dia seguinte o encontro na Arena. Eu me lembro que fui na Arena lá, em cinco minutos eu fiz meu contrato. Eu tinha um valor X, os caras falavam que não podiam pagar, podiam pagar o valor Y, se não, eu disse que tá certo, porque a minha vontade era grande. Acertei o contrato, acertei tudo certo, me apresentei. E aí, eu queria me apresentar, me preparar bem, pra que eu não chegasse no clube, fosse mais um que passasse pelo clube. Eu queria fazer história no clube. Então, eu quis me preparar bem. Eu me lembro que eu não era o titular. Quem era o titular da época era o Ivan. E na véspera do jogo da estreia do Paranense 2004, na primeira eleição, eu não sabia de nada, ou o Ivan tinha sentido, acabou ficando fora, e eu quis saber que ia jogar na pré-eleição. Pô, me deu uma tremedeira. Cara, vou estrear hoje no Atlético Paranaense. Graças a Deus, Deus me abençoou. Me lembro quando eu fui pro Dentópolis, ganhamos de 2 a 0, e eu tive a felicidade de fazer o segundo gol, cara. E ali, cara, graças a Deus, ali foi... Só tem coisas boas pra falar, entendeu? E aí, cara, graças a Deus.